Atenção Brasil, atenção Brasil, surpresa nos pagamentos, hein? Tem dois tipos de surpresas que está acontecendo. A primeira surpresa é desbloqueio com retroativo e muita gente feliz. A outra surpresa, surpresa desagradável, é a pessoa que está recebendo pela metade, entrando na regra de proteção, ou a pessoa recebeu a mensagem de suspensão no seu pagamento. Pagamento sendo iniciado, muita gente feliz e outras tristes. Eu vou explicar cada caso a você. Uma notícia bombástica que a gente vem falando sobre os cortes, sobre o pente fino que irá acontecer. O governo confirmou aquilo que a gente já tinha dito. O governo gasta mais de 14 bilhões de reais todo mês para o Bolsa Família. Só que 300 milhões a mais está sendo pago. E aí o governo está preocupado porque esse valor, 300 milhões por mês, outro mês mais 300 milhões, outro mês mais 300 milhões, em três, quatro meses vai passar de um bilhão de prejuízos. E aí está chamando a atenção. E o ministro Eto Dias, junto com o presidente Lula, estão aí nesse pente fino. Cortes que irão acontecer. Eu sempre faço questão de lembrar. O governo diz o seguinte, tem muita gente, muita gente que passou a receber o Bolsa Família e aí o governo está de olho nesses novos pedidos. Pedidos em que muita gente não deveria estar recebendo o Bolsa Família. Palavras do próprio representante do Ministério do Bolsa Família. Isso se traduz em que, Alex? Se traduz em cortes, em bloqueios. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você o que o governo está preparando para fazer. Olha no teu celular, olha no teu notebook, olha a notícia bomba. Pessoas que serão bloqueadas, cortadas, cerca de 800 a 900 mil pessoas e famílias que estavam aí querendo entrar no programa pela primeira vez. É triste, mas é a verdade. O nosso canal serve para isso, para a gente cobrar e mostrar a realidade. Tem um tal do consórcio de comunicação, grandes redes de TV, rádios, sites, que não trazem essa informação, porque tem parceria, recebe patrocínio do governo federal. Nós aqui não temos isso, por isso a gente traz a verdade. A gente não vai esconder a verdade de você, tá? Então, olha só o que é que vem por aí. Sites e mais sites já trazendo essa informação. A informação diz o seguinte. Bolsa Família tem fila de espera de 700 mil. Os gastos com o programa já estão acima do previsto. A verba que é cerca de 14 bilhões de reais mensal, mas o pagamento tem ficado em 14,3 bilhões, 300 milhões a mais. E aí o governo vem se preocupando com isso. Por isso que já saiu uma nota dizendo que tem gente regular dentro dos programas sociais. Por isso, teremos muitos cortes. É triste, é lamentável, mas é a verdade, tá? Então, bora lá trazer os detalhes pra você. Eu vi várias inscritas dizendo, Alex, eu fui ver o meu aplicativo, e aí quando eu fui fazer o saque, deu certo, viu? Deu tudo certinho pra mim. Pagamento saiu uma beleza. Saiu 600 reais, saiu o meu primeiro infância do meu filho menor de 6 anos, de 150 reais. Teve uma mãe que disse, Alex, o meu filho, eu tenho um menino que ele não, que ele recebe Bolsa Família, recebe os 50 reais. Vinha recebendo, mas depois que ele completou os 7 anos, tiraram os 50 reais. Eu já vi outra mãe dizendo a mesma coisa. Então, deixa eu fazer logo uma pergunta aqui para as mães. Você que é mãe, você já viu no seu aplicativo, se houve uma redução no seu valor do pagamento? Se você é mãe e tem crianças que completaram 7 anos, vou dar um exemplo. Uma família com 3 pessoas, a mãe e 2 filhos. Então, a mãe tem direito a 600, o filho menor de 6 anos tem direito a 150, e o filho, quando completa 6 anos, tem direito a 50 reais. O que é que acontece? Eu já vi muitas mães dizendo, Alex, eu tenho um filho que completou 7 anos, um menino, ele perdeu os 50 reais. O governo cortou os 50 reais. E outra mãe disse, Alex, o meu deu certo. E eu perguntei, é menina ou menina? É menina. Então, meninas que estão completando 7 anos, seguem recebendo 50 reais. O problema é, meninos, meninos, sexo masculino, quando completam 7 anos, o governo está cortando. E aí ficou uma dúvida no ar. Proceda essa informação ou não? Tive vários contatos para ter essa certeza. Vi alguns crais, inclusive, dizendo que não precisa fazer a pesagem, a medição, porque quando olha lá no sistema, teve algumas mães que foram levar seus filhos para o crais, quando chegaram lá, para fazer medição, pesagem, e aí o pessoal do crais estava orientando, olha, o seu filho, pelo sistema aqui, não precisa pesar, porque ele não tem direito. E a mãe disse, como assim? Bem, está dizendo aqui que só tem direito você, os 600, a sua filha, mais de 7 anos, mas o seu filho, que já completou 7 anos, não tem direito aos 50 reais. E aí ficou uma dúvida, eu disse, não, mas, aí foi ver lá no sistema, essa mãe, quando foi ver lá no aplicativo, fazer a consulta, realmente tinha 50 reais a menos, que era justamente do seu filho. E aí fica uma pergunta, você tem filho de 7 anos, menino, está saindo os 50 reais? Porque as meninas, o valor está saindo liberado normalmente, agora os meninos que estão completando 7 anos, está tendo essa possibilidade de cortes, ou seja, é algo que você, que está nos acompanhando, tem essa certeza. Então, depois que o vídeo acabar aqui, você comenta se está dando certo, ok? Comenta se está dando certo. Deixa eu lembrar também, gente, presta atenção, o governo confirmou essa informação aqui, que eu vou trazer para você, falando sobre o programa Acredita, falando sobre o empréstimo. Tem muita gente procurando os bancos, e muitos bancos, as atendentes, não estão sabendo nada sobre esse programa, sobre esse empréstimo. Está tendo uma falta de comunicação. O empréstimo começou em Fortaleza, no Ceará, e se estendeu para o Nordeste. E aí disse que na terceira semana desse mês de julho, iria liberar o empréstimo do programa Acredita. Só que, as pessoas estão procurando o BNB, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Caixa, e nenhum desses bancos estão sabendo. Então, está tendo aí uma falta de comunicação. Tem algo errado aí. Alguns sites falando, inclusive, sobre a liberação que vai ter para o Norte. Quem mora no Norte, olha aí, deixa eu mostrar para você entender. Programa de crédito para o Bolsa Família deve chegar ao Norte em agosto. Acredita, no primeiro passo, oferecerá crédito ao público do Cadastro Único. O lançamento será realizado no Pará e em Rondônia. Como você está vendo aqui, o ministro Hélito Dias, o Bolsa Família, e o presidente do Banco Amazônia, o Luiz Lessa. E aí, a previsão inicial é de que o programa seja lançado no Pará, no dia 2 de agosto. E em Rondônia, no dia 8 de agosto, as informações foram confirmadas pelo Banco da Amazônia. Então, está tendo alguma coisa errada aí de informação, ou desinformação. Tá, gente? Eu lembro o seguinte, o programa Acredita foi lançado em abril, nesse mês de julho, já começou a liberar empréstimo, começou aí, o lançamento foi feito em Fortaleza, teve mais de 100 pessoas que fizeram empréstimo, e a informação foi espalhada que na terceira semana desse mês, já poderia procurar os quatro bancos. Só que tem muita gente procurando, e não está tendo nenhuma informação, o pessoal não está nem sabendo. Então, estamos mantendo contato com os canais do governo para saber por que não está sendo liberado. Então, sobre essa questão desse empréstimo do programa Acredita, está tendo desinformação aí. Certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem. O Nilson Brito está dizendo, Alex, meu filho, ainda vai fazer sete anos, já cortou meu Bolsa Família a 380, agora só 336. Você deve ter entrado na regra de proteção, né? Deve ter entrado na regra de proteção. A Marcelina perguntando, Alex, vai ter mesmo 10 terceiros, esse ano do Bolsa Família? Não. Apenas em Pernambuco e Paraíba. São os dois estados que pagam o abono natalino. O governo não quer saber de pagar 10 terceiro para nenhum beneficiário do Bolsa Família. Inclusive, vai haver uma possibilidade de aprovar o 10 terceiro do Bolsa Família, 10 terceiro do BPC e o décimo quarto dos aposentados e pensionistas. O governo, olha, não quer saber disso. Inclusive, está fazendo cortes e mascotes. Sabe qual é o argumento que o governo está usando? O governo está usando esse argumento que eu vou mostrar para você aí na tela, tá? Então, preste atenção para você entender aí o que é que o governo está, por que é que o governo está cortando tanta, está preocupado com esses cortes. 700 mil pessoas estão na fila de espera nesse momento. Você que está recebendo o Bolsa Família, agradeça, viu? Agradeça e mantenha seus dados atualizados. O governo vai fazer um pente fino grandioso nesses próximos meses. Então, julho, agosto, setembro, o governo tem expectativa de tirar cerca de 800, 900, até um milhão de pessoas de vários programas sociais, inclusive do Bolsa Família. O porta-voz do Ministério já disse que tem gente irregular e aí vão tentar descobrir quem são. E a previsão é essa, é muita gente. 800 mil pessoas, 900 mil pessoas. Agora, tudo isso para cumprir a meta, o arcabouço fiscal. Por isso que eles estão cortando. Agora, não corta ministérios, tem 39 ministérios, é um gasto tremendo. Não corta auxílio moradia, parlamentares, auxílio gasolina, auxílio paletó, não diminui o limite do cartão corporativo. Para quem não sabe, cartão corporativo, os parlamentares usam à vontade. O presidente Lula viaja aqui, viaja ali, viaja ali para fechar contratos e os contratos são os mínimos, são poucos. Outros presidentes que viajavam, viajavam bem menos, fechavam mais parceria que o governo atual. Ou seja, para você ter uma ideia, uma viagem que o atual governo fez para Portugal, foi tanto carro, tanta gente lá, que até o pessoal que estava esperando a receber o presidente, estava questionando, quantos presidentes são? Quantos países? Porque é muita gente, mais de 23 mil reais a diária. A diária. Imagina aí, de um apartamento. E aí, é muito gasto, gente. É muito gasto. Infelizmente, o governo só corta do porco. Agora mesmo, liberou aumento de gasolina, liberou aumento de gás de cozinha, ou seja, só vai no bolso do povo. Agora tem aí, 700 mil pessoas esperando entrar, não tem vagas. O governo quer cortar 800 a 900 mil pessoas com esse novo pente fino, e aí, está preocupando muita gente. Eu já vi muita gente dizendo, Alex, já chegou a mensagem para mim. E aí, eu disse, qual foi a mensagem? Mensagem registrada. Tem vários tipos de mensagens. Mensagem de, que precisa atualizar os dados. Mensagem dizendo que teve um CPF divergente. Deixa eu mostrar aqui, só para você ver. Essa escrita, por exemplo, mandou para a gente. Isso aqui, olha só como o governo está pegando no pé de muita gente. Julho, benefício bloqueado. Mensagem do Bolsa Família. CPF, número, ou então, NIS, número, benefício bloqueado. Informações registradas no seu cadastro. O único que indica que alguém da sua família está com CPF divergente ou irregular na base da Receita Federal. Para regularizar a situação, procure a Receita Federal ou o setor do cadastro único no seu município. Para mais informações, diz que o Social 121 motiva o CPF irregular código 61. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Tem gente que está sendo bloqueada porque alguém está com problema no CPF. Você já viu isso? Não é o titular, é alguém da família. de tanta notícia ruim. Deixa eu dar uma notícia boa também, né? Notícia boa. Desbloqueio com retroativo. Essa escrita, ela vai receber cinco mil, mais de cinco mil reais. Ela estava bloqueada desde o mês de janeiro. Olha só a notícia maravilhosa e ela já com a graninha, né? Feliz a vida. Alex, do jeito que você falou, viu? Não perdi minha esperança, mantive sempre os dados atualizados, dia 19 de julho, grana disponibilizada de 800 referente ao mês de julho. Aí foi desbloqueado junho, também vai reir, né? O dinheiro disponibilizado no dia 19 de julho, como você está vendo. Maio, também mais 800 liberado no dia 19 de julho. Aí vem aí, abril, mais 800 liberados aí no dia 19 de julho. Só para você, para eu resumir aqui a história. Ela estava bloqueada desde janeiro, tá? E o governo liberou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, sete meses. Sete vezes 800 reais. Ela vai receber 5.600 reais. Dinheiro liberado para ela. Ela recebe 800 nesse mês pelo aplicativo e também nesse mês ela vai lá na caixa pegar 4.800 reais. Aí eu digo, é um dinheirinho ou não é? Vocês estão entendendo aí, pessoal? Então, desbloqueio retroativo vem acontecendo com frequência, ok? De tanta notícia ruim, finalmente também tem notícia boa, né? E aí a gente tem que estar atento sobre isso aí, tá? Certinho, pessoal? A Maria Alves está dizendo, Alex, o empréstimo já está liberado aqui no Ceará. Pois é, foi lançado no Ceará, deu certo. O que mais aqui? A Maria José está no Rio de Janeiro, no São João de Meriti, Orly do Socorro, sempre com a gente, sempre na expectativa para ser selecionada para o Vale Gás, né, Orly? Nada, né? Inclusive o governo cortou uma verba, viu, gente? Diminuiu a verba do Vale Gás. Próximo mês de agosto, dos 5 milhões e 850 mil, vai ter um corte aí, ninguém sabe se vão cortar 100 mil, 200 mil, 500 mil, o governo reduziu o valor do Vale Gás, ou seja, menos pessoas vão receber. Eu estou muito triste com isso, tá? Pois é, o Robson Bahia diz, Alex, eu fui no Banco do Brasil em São Paulo e eles informaram que não sabem de nada. Está tendo uma desinformação grande sobre esse empréstimo. esse é o Acredita, programa Acredita. É uma desinformação tremenda, né? A gente, para ter informações, o governo demora para dar a informação correta. Então, sobre essa questão do empréstimo, estava certo que era terceira semana, terceira semana de julho já começou, muita gente correu aí no Bradesco, BNB, Caixa, Banco do Brasil e as informações que estão chegando é que eles não estão sabendo de nada. Aí o governo diz, olha, já começou no Nordeste, especificamente no Ceará e agora vai começar esse programa em agosto, no próximo mês, na região Norte. É brincadeira, né? O negócio desse. É uma desinformação tremenda. Então, olha aí de novo, programa de crédito para o Bolsa Família vai chegar ao Norte agora em agosto. Que coisa, que situação. Tem uma notícia boa também para o pessoal no Rio Grande do Sul. O governo paga apoio financeiro a trabalhadores domésticos no Rio Grande do Sul. Já receberam benefícios mais de mil pessoas. O próximo pagamento na segunda dia 22 de julho tem direito quem possui casa ou trabalha em residência dentro do perímetro de inundação. Aquelas cidades que tiveram os pagamentos que tiveram aí as enchentes, que sofreram com os alagamentos. Então, só deixar claro. Dúvidas, procura o Crais na sua região ou então procura a Secretaria de Assistência Social. Certo, pessoal? Tranquilo? Vocês lembram que eu tinha dito, olha, o governo vai cortar muita gente. No ano passado, eu antecipei, inclusive recebi muita crítica, mas eu trouxe a informação correta, né? E aí, de novo, estou falando, vai ter mais cortes aí. Só para você lembrar aqui a sua mente, ó, revisão do Cadastro Bolsa Família exclui 1,73 milhões de famílias unipessoais. Isso foi em 2023 e agora mais pessoas, tanto desses meses que receberam, já no início, receberão mensagens. O governo colocou na cabeça que tem gente irregular e não é um, dois, três, são mais de oitocentos mil possíveis cortes que teremos. É triste, gente, é lamentável, mas é verdade, tá? Pessoal de Pernambuco, é o 13º, muita gente perguntando, começa em agosto, Alex? Exatamente, começa no próximo mês, mês de agosto, dia 19, então, é de acordo com o final do NIS. Se você tem o NIS 1, recebe Bolsa Família mais 150. Lembro que para ter direito, tem que ter recebido pelo menos seis meses do Bolsa Família no ano passado. Então, se você recebeu cinco meses apenas em 2023, não tem direito. O governo Pernambuco botou essa regra agora, só tem direito quem recebeu a metade do ano, seis meses acima. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, pronto. Lembrar também, gente, o governo federal vai, provavelmente, já na segunda-feira ou terça-feira irá anunciar mais cortes, mais cortes de gastos e a gente vai saber de onde vão partir esses cortes. O corte que foi anunciado de 26 bilhões é para começar em 2025, próximo ano. Agora, para esse ano, 2024, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, deverá anunciar ou na segunda ou na terça-feira, 22 ou 23, vai anunciar um grande corte. A gente vai saber de onde vai partir isso. Eu lembro que o governo ia cortar do farmácia popular, inclusive ensaiou cortes, a gente fez críticas, pressionou vários parlamentares, o governo voltou atrás e não mexeu no farmácia popular, inclusive colocou mais medicamentos, adicionou mais medicamentos. Agora, o Vale Gás, realmente eles reduziram o número, a verba, e vai ter uma redução grande no próximo mês. É triste, infelizmente, o governo deveria cortar do bolso deles e não das pessoas mais simples, mais humildes. É lamentável, mas fazer o quê? é a pura verdade. Tá? Tranquilo? Muito bem. Esses pagamentos que estão acontecendo, né, gente? Deixa eu mostrar aqui a tabela, os pagamentos desse mês, pagamentos iniciados, NIS 1, NIS 2, sexta, NIS 3, segunda. Ó, lembrar o seguinte, segunda-feira, dia 22, pagamento pode ser antecipado já para o sábado, dia 20 agora, né? NIS 4, 23, NIS 5, 24, NIS 6, 25, NIS 7, 26, NIS 8, 29. Quem tem o NIS 8 pega no sábado, outro sábado, dia 27. NIS 9, dia 30, encerra com o NIS 0, dia 31 de julho. Certo? Uma notícia boa, hein? A atualização que aconteceu no aplicativo, tinha gente que estava bloqueada, apareceu desbloqueado. Tinha gente que estava aparecendo só metade na regra de proteção, saiu, vai receber o valor integral. É a notícia ruim, é que teve muita gente que estava contando com o dinheirinho, quando chegou para receber, estava bloqueado. E aí, aquela notícia triste, né? Bloqueio. Qual foi o motivo? Crianças faltaram entre abril e maio desse ano, faltou mais do que eu permiti. Teve uma mãe que ela disse, Alex, meu filho faltou, mas eu levei o atestado para a escola. E mesmo assim, fui bloqueado o mês. A escola, aí foi a responsabilidade da escola. Vote na escola, leve lá a justificativa, mostre o documento para ter uma punição. Não, né? Não pode. A escola recebe o atestado e não coloca no sistema, não atualiza o sistema, aí a prejudicada foi essa mãe, né? Deixou de receber. Por isso que eu digo, se o seu filho faltou, adoeceu, justifique para que o sistema seja atualizado na própria escola, que eles mandam lá para o sistema. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Alex, palavra para hoje, tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né? Palavra para mim, palavra para você. Traz a palavra de hoje aqui, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, Salmo 128, que diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu sempre faço questão de lembrar, você não é um produto do acaso. Deus não te fez para passar aqui uma temporada. Ah, coloca isso aí, é um produto do acaso. Não, Deus colocou você nessa vida com um propósito. Além de ser mãe, de ser pai, de administrar a sua casa, Deus quer usar você. Você é uma ferramenta importante nesse ciclo chamado e de pregai a toda criatura. E de pregai a palavra de Deus a toda criatura. Sabia disso? Tem gente que tem um talento grandioso, mas peca muito, erra muito, faz coisas erradas e não se arrepende. Gente, o segredo é pare de pecar. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Fala com Deus, Senhor, eu já fiz tanta coisa errada nessa vida, mas eu me arrependo profundamente. Eu não quero mais. Eu quero ser ousado por Ti. Me usa do Teu jeito. Faz a provisão na minha vida, Pai. Eu quero depender de Ti. Que eu não viva mais e o Senhor vive em mim. E chegue, reconheça que você é um pecador. Peça perdão e Deus vai sondar o seu coração. Coração é terra que ninguém sonda. O Senhor sonda. E quando Ele sondar que você se arrependeu verdadeiramente, haverá um perdão de pecados. E quando Ele perdoa, Ele junta tudo que você fez de errado, prostituição, corrupção, mentiras, falsos testemunhos, joga tudo num lago do esquecimento. Uma nova criatura, você se torna. E aí, é o trabalho divino. O Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Eu posso falar aqui mil palavras, dez mil, mas apenas uma palavra. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma palavra muda, transforma, liberta, cura. Então, fique atento. Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Deus. Deus está falando com muita gente nesse momento e dizendo, eu não perdi você. Eu não esqueci você. Eu sei os sofrimentos que você vem enfrentando. Eu sei as dificuldades que você vem enfrentando. Eu sei o choro que você vem derramando, essas lágrimas. mas lembre-se, eu estou contigo, meu irmão. Eu estou contigo, minha irmã. Eu vou abrir uma porta e quando eu abrir essa porta, ninguém, ninguém vai fechar. Porque Deus, Ele é onipotente, ora em presente, ora em ciente. Ele sabe. Ele permite tudo no seu tempo e que seja feita a vontade do Senhor. Sempre diga, Senhor, se Deus quiser, me concede esse sonho, realiza esse sonho. Senhor, me cura, cura meu filho, abre uma porta de emprego para mim, para o meu marido, para o meu filho. Apresente os seus problemas, tá? Lembre-se, nessa vida aqui, a gente só está passando uma poeirinha, uma temporada. Estamos aguardando a volta do Criador, a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E quando Ele voltar, vai vir com um grande livro. Ele não vai vir mais como um simples homem, homem manso, como Ele veio a primeira vez, com um amor. Ele agora vai vir como santo juiz e vai dar o veredito, abrir o grande livro. Nesse livro é o livro da vida. Quem tiver com o seu nome escrito nesse livro será separado e irá reinar eternamente com o Senhor. Então, lembre-se disso. esse mundo não tem mais o que oferecer. Esse mundo já é de um maligno. Procure estar na presença do Senhor. Se prepare para ter um encontro com o teu Deus, com o meu Deus, com o nosso Deus que fez os céus e a terra, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. dificuldades, vamos ter problemas, vamos ter, mas ore. A oração tem um poder enorme. Ore mais e mais, se possível, quantas vezes mais. Apresente-se ao Senhor, apresente-se aos problemas ao Senhor, veja os sonhos que você deseja realizar e se for feita a vontade, a tua vontade, Senhor, que assim aconteça na minha vida. Pense sempre assim. Isso eu quero na minha vida, te servir. Afinal, a palavra de Deus diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o que você espera, o que você deseja e as demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém? Fica com essa palavra. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Crê em Jesus como seu Salvador? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fica com essa palavra, tá? Deus te ama muito. Deus está falando com muita gente nesse momento. Queira Deus pelo que é. Não queira Deus, não queira Deus por uma, como se fosse uma mercearia, só pedir, 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 pedir. Não, queira Deus pela bondade, pela libertação, pelo amor que Ele tem conosco. Ele é o nosso Pai, tá? As demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Amém, amados? Fica com essa palavra. Seja grato a Deus pela sua vida, até pelo pouco que você tem, porque é no pouco que Deus honra. Não queira Deus só por ter poder, para querer ter coisas, casas, carro, não queira Deus pelo que Ele representa, que é a misericórdia infinita, que é o amor, que é o poder da libertação, da transformação, tá? O que adianta? É o mundo inteiro e perder o principal que é a sua alma. É o que está acontecendo hoje. políticos, políticos, artistas, apresentadores, cantores famosos, quer nem saber de Deus, sabe por quê? Porque tem isso e acha que isso aqui vai lhe salvar uma grande perca de tempo. Tolo, né? Está-se preparado quando pedir a sua alma? Então, fica atento a isso, tá? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe com seus contatos, irmãos, parentes, amigos, colegas, está no grupo do WhatsApp, manda esse vídeo, compartilha nesse grupo do WhatsApp. Faz a tua parte que a mim eu faço. Amém, amados? Fica com essa palavra, tá? Você já deu like, já deu joinha aqui, dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Muita gente nos visitando, se inscreve aqui. Se inscreve aqui, teu nome inscrever, se destacado em vermelho. Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá também, estou na rádio, rádio Brasil FM, ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Mantenha seus dados atualizados. O governo já está fazendo cruzamento de dados, com Kines, NSS, CNS, IBGE, CAGED, vai pegar muita gente aí. E o governo já falou, o número é grande, hein? Mais de 800 mil pessoas de vários programas sociais, inclusive Bolsa Família. E olha, que já tem uma fila enorme, 700 mil pessoas e estão prontas com seus cadastros prontos, atualizados, só esperando o dinheiro para poder entrar no programa. Então, fica atento, tá? Deus abençoe, segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, também na rádio, radiobrasilfm.radio1345.com, o link fica aqui destacado em azul nos primeiros comentários. Dia de bênçãos. A gente se encontra, pagamentos aí, portanto, já na conta de muita gente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.